Eu vou te fazer um convite especial. Que tal jantar, dançar, se divertir com música italiana romântica, alegre, com muita tarantela? Gostou? É, então vem, você tá convidado. Tem festa italiana na cantina de Pamela, certo? A partir do dia 17, festa toda sexta-feira. Oh, que coisa boa! E no dia 17 você já pode aproveitar, fazer a sua reserva, porque você vai se divertir pra valer, tá? Então vem, olha, dia 17 já confirmadas as presenças da Cláudia Carpinelli e do Rogério Mingroni. Eles vão tá fazendo aquela música animada. Agora, gente, aqui na cantina de Pamela, todo final de semana, todo sábado e domingo, tem um self-service especial com vários tipos de saladas pra você saborear tudo que é gostoso. Com pratos quentes, bem elaborados, com massas, inclusive carnes. Tudo pra você se servir à vontade. Inclusive com os molhos da sua preferência, que você pode repetir quantas vezes quiser. E ainda a picanha feita na hora na manteiga, né? Isso. E esse self-service faz muito sucesso, porque é gostoso e é barato, né? Isso, 10 reais apenas. 10 reais por pessoa e você come à vontade. E a comida é boa, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora outra coisa, outra opção, seria a prato executivo, né? Isso. 6 reais? 6 reais, todos os pratos executivos. Olha, tem o bacalhau a pamela que faz sucesso, tem o fulé parmigiana gostoso e por um precinho desse você não pode nem pensar em perder. Portanto, você já descobriu, aqui no Tatuapé, bem pertinho de você, tem uma boa opção pra se divertir e pra comer bem. De segunda a domingo, a partir das 7 horas, eles vão estar esperando. Até o último cliente, né? Até o último cliente. Faça a reserva pra faixa italiana, hein? Vale a pena, você não pode ficar fora. Avenida CTV do 291, telefone 61930024 ou 61936678. Cantinho é de pano, uma festa italiana e muito mais pra você.